Música Eu desisto Acha que a sua diferença vai acabar contigo Eu sou vencido, eu sou preso mundo Você não deve sair sem seu amigo Acha que a sua diferença vai acabar contigo Eu sou vencido, eu sou vencido Você não deve sair sem seu amigo Acha que a sua diferença vai acabar contigo Música 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 Você é a floresta, quem é seu amigo? A solidão é seu, eu nasci Mas a garota é muito grande, então, viu? Olha aí, papai! Eu sou o inimigo, eu sou o inimigo Você é a floresta, quem é seu amigo? A solidão é seu, eu nasci A solidão é seu, eu nasci Eu sou o inimigo, eu nasci Pra saber se eu existo Antes de chegar, ficar pra ter visto Se não quiser, não é nada pra ter visto Não saber, eu desisto Mas a garota é seu, eu nasci Mas a garota é sua indiferença Não vai acabar Eu sou o inimigo, eu sou o inimigo Você é a floresta, quem é seu amigo? A solidão é seu, eu nasci Mas a garota é sua indiferença Vai acabar Eu sou o inimigo, eu sou o inimigo Você é a floresta, quem é seu amigo? A solidão é seu, eu nasci A solidão é seu, eu nasci Mas a garota é minha From A A solidão é seu, eu nasci Mas a garota é minha A você possa!